A ministra Tereza Cristina teve o encontro com o ministro argentino, na pauta, assuntos do setor de interesse dos dois países. Olá, meus amigos, minhas amigas, tenho uma ótima novidade para contar de uma reunião que aconteceu em Berlim, entre a ministra da Agricultura do Brasil e o ministro da Agricultura da Argentina. Nosso encontro foi super proveitoso e de lá acordamos que colocaríamos à mesa vários temas que estão na nossa pauta há anos e que não destravaram. O ministro Luiz Bastera mandou a sua equipe à Brasília essa semana, juntamente com a equipe do Mapa, fizemos reuniões e avançamos muito nos temas. 29 temas de interesse dos dois países foram colocados à mesa e foram dados encaminhamentos muito importantes, inclusive na diversificação da nossa pauta, que é um dos temas que temos trabalhado muito no Ministério da Agricultura. Vamos exportar rã para a Argentina, vocês podem até achar engraçado, mas rã é um item que os argentinos estão abrindo o seu mercado para o Brasil. São embriões bovinos, enfim, uma série de coisas que estavam paralisadas e que agora nós estamos encaminhando para que os dois países possam avançar nesse comércio entre países vizinhos. Um grande abraço a todos vocês!